Salve galera, meu é o Nau, tudo bem com vocês? Eu tô aqui trazendo mais um vídeo, hoje o vídeo galera é sobre o giroscópio, muita gente tá com dúvida do que é, do que se trata, do que é e o que ele ajuda, beneficia, hoje eu vou tá falando tudo isso aqui nesse vídeo, então é isso, se essa porra aí você quer saber, se não quer saber, deixa o like ou dislike, foda-se, fique com o vídeo. Bom manis, o giroscópio ele pode te ajudar de várias maneiras, principalmente no seu reflexo que é muito bom, mas se você quer usar o seu giroscópio, quer começar a usar o giroscópio, não cometa alguns erros que eu vou falar agora, primeiro, não queira colocar logo no 400 ou no 300 que vai dar merda, e eu também nem uso porque é muito ruim, mesmo, a mira abaixa muito e no spray fica ruim, vai conversando de um pouquinho em pouquinho, você que nunca usou o giroscópio, coloca 100, depois coloca no 200, 250, se você preferir, coloca no 300, mas eu não recomendo que fica muito alto, mas aí vai de você, cada um tem uma sensibilidade diferente. E bom, eu tenho esse pequeno vídeo aí, eu dando esse spray com o giroscópio, né, eu coloquei o giroscópio no mínimo, no máximo, no médio, pra vocês verem a diferença. E é bom. Isso da areia, essa parte da areia, é meio que eu tava demonstrando o reflexo, né, por exemplo, tem um cara me rushando, eu consigo puxar a mira muito rápido com o giroscópio, eu acho que na minha opinião eu consigo puxar mais rápido do que com o dedo. Também peguei a sniper, pra, né, vocês verem também que na sniper é muito bom o giroscópio, é, mas é assim galera, vai de cada um, tem gente que prefere o dedo e tem gente como eu que prefere o giroscópio. Eu aí estava falando da velocidade que é o giroscópio, né, que, um exemplo, um exemplo, tem um malandro atrás dessa pilastra, você acha que ele tá na areia e você tá mirando na areia, ele bota a cara, pra, obviamente, tentar matar você, e você consegue ter uma pressão maior com o giroscópio, meio que ter um flick maior, entende? Um flick mais rápido, uma mira mais precisa, essa é a verdade, mas como eu vi, você vai de cada um, né, cada um tem sua opinião, estou falando com base no que eu tenho jogando dois anos de giroscópio no pub, certo que o giroscópio no pub é muito diferente do daqui, mas não deixa de ser giroscópio, e é muito melhor, sim, minha opinião. Se você quer usar, use, eu recomendo, pra dar spray de longe, principalmente, é muito bom, é, eu não sou sniper no pub, mas eu uso também, e na mira lá, é muito melhor de usar o giroscópio, não tão alto, quanto uma 3x, ou outra mira, mas é bom também. E assim, galera, eu sou full giroscópio, tá, full mesmo, full, 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 do full, é, eu vou tá deixando uma gameplay aí, que eu fiz, é, e assim, eu tô full giroscópio, tá, eu só usei mira pra dar spray, mas de perto, assim, quando tinha um game roxando, eu usei o giroscópio, e com essa gameplay, vocês podem ter uma base, de como é, como é muito preciso, e etc. Obviamente, você não vai ficar o rei dos HS, né, isso aí, né, tem que ter treino, isso, caralho, mas, né, acho que deu pra vocês entenderem. Então é isso, galera, fica com a game play, aí, eu espero que vocês tenham entendido, se vocês tiveram alguma dúvida, vocês comentem aí, que eu vou tá tentando suprir, né, essa dúvida de vocês. E é isso, deixa o macaco e ativa o peixe. Nessa hora, não foi em bot, tá, foi minha tela que bugou. O que é isso? 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 O que é isso?